É eu permanecer conhecendo mais e poder repassar os meus conhecimentos para outras pessoas, para as novas gerações que vêm pela frente. A gente preservando o meu ambiente, com certeza nós vamos ter mais vida e vidas quem vier pela frente para a nova geração, um futuro de vida para todos.